Fala aí meus irmãos Fazer um videozinho curto aqui mostrando Um pouco o local onde eu trabalho É um posto de combustíveis Tem as bombas de gasolina Aquela bomba ali A bomba do diesel E na Vila Balanças Tamo aqui O posto aqui tem uma Uma estrutura muito boa Digamos que é a melhor estrutura da cidade Pousada Loja Escritório, oficina Ali tem Avenência, uma chaneazinha O jaguari tanto mais fica Esse cachorrinho aí A companheira nossa aqui Fica o dia todo aqui Em casa só pra se alimentar E vem pra cá Trabalhando com ventos de pneus Lubrificantes também Óleo, filtro de óleo E a churrascaria Tava alugado até Meu irmão, mas Devido a crise e a dificuldade Cidade pequena, né Tivemos que fechar Colocar a placa solar agora A energia vem muito cara aqui E tamo aqui trabalhando É uma boa profissão Mas Pra ser sincero Às vezes passa por muita humilhação, né É Muita humilhação Muita coisa Muita cliente chato A gente precisa trabalhar E tem que buscar o pão de cada dia Mostrar o preço da gasolina pra vocês aqui Às sete E oitenta e nove Isso diz o S10 Trabalhamos com Trabalhamos com S10 aqui Vai ficar um parando Mas Sete e trinta e nove Diz o S10 Preço absurdo, né pessoal Passar a pista Que vai lá pra Pra dentro da cidade Nós tamo num bairro fora da cidade Que é Vila Balances Temos a pousada também aí Tudo parado Movimento parado Mas Estamos aqui Trabalhando Vou ficar mostrando um pouco do meu dia a dia aqui pra vocês Certo? Tem um videozinho aqui Só que eu vou mostrar como é aqui meu Meu trabalho E agora tá na sombra, né? Só que a parte de dois e meio Uma hora da tarde fica tudo no sol Essa sombra aqui Sobe lá pra cima ali, ó A gente trabalha a maioria da parte da tarde toda no sol Muito quente Mas assim mesmo, né? Alguém quer fazer um teste aí? Vai ver esse vídeo Deixa nos comentários aí A gente às vezes ganha Muito mal Pela Pelo perigo que o trabalho traz pra gente, né? Tá escrito aqui, ó Contém Bênzano Substância cancerígena Rígida para a saúde, né? E Já faz três anos que eu trabalho aqui Meu irmão Trabalha junto comigo já faz seis anos Então é seis anos trabalhando com produto químico, né? Sem proteção nenhuma Sem máscara, sem nada Mas a gente só briga porque Como eu tenho que trabalhar, né? É isso aí, pessoal Se gostarem do vídeo Mostrando um pouquinho aqui Se gostarem mais desse tipo de vídeo Peçam aí Que eu venho trazendo algumas coisas pra vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês Se inscrevam no canal Compartilhem Pra fazer mais crescer aí Cada dia mais, tá? Tchau Tchau Tchau